E fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, no vídeo de hoje vamos reagir aí a um treino de Graciane Barbosa infingindo carregar pesos mais pesados, pesos fakes, a gringa lá tá zoando, a Graciane Barbosa, então vamos reagir ao vídeo deles lá para ver se tá coerente, se tá tudo certo, então bora lá. Bom pessoal, o canalzinho da gringa é esse aqui ó, OF Fitness, segue os caras lá, curte, comenta, se inscreve e bora reagir. Bom pessoal, hoje vamos olhar essa mulher do Brasil, ela é o CEO de FAKE WEIGHTS e BUTT IMPLANTS, e sua corpo está falando mais mentiras que o senhor do fígado Contando mais mentiras que o senhor do fígado, tá? Pra quem não sabe pessoal, o senhor do fígado foi um homem aí que ele se inspirava no estilo vikings, né? No estilo medieval de você buscar o seu alimento na selva, tá? Ele fazia caças de peixe, carnes bovinas, comia bastante fígado, né? Tanto é que foi apelidado aí de senhor do fígado. E ele falava que era 100% natural. Tudo dele era natural da selva, por isso que ele tinha aquele shape. Vou até deixar um vídeo dele aí ó, pra você ver que o cara era monstro, velho. Falava que não tomava nada. Tomava nada, era purinho, purinho. Aí foi desmascarada aí de um tempo pra cá e me apareceu agora a Graciane Barbosa aí que parece sim que é pesos falsos, tá? Me parece. O que acontece? Vamos ver aqui, vamos reagir, vamos reagir. O que acontece? 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 Ó, o narrador tá se referindo aqui, ela não faz careta nenhuma, ela fica muito calma, desce muito tranquila. Cada anilha dessa aqui ó, cada anilha dessa aqui pessoal, um, dois, três, quatro, cinco. Pelo que a gente vê, pelo que a gente sabe, né? A gente que treina bastante tempo, eu treino mais de 10 anos, uma anilha desse tamanho, equivale a 20 quilos, né? Então, ou ela fez um vídeo só pra parecer que era muito peso, ou ela mentiu, né? Ou que só aparentar que era muito peso, né? Não sei, foi meio esquisito isso aqui. Bom pessoal, e esse vídeo aqui, já vai fazer uns três dias atrás, mas eles publicaram outro em seguida, que também fala que ela pega peso de mentira aí, e os caras apontam muito no glúteo dela, tá? Falando que o glúteo dela é um glúteo falso, é um glúteo montado na cirurgia plástica. Então, vamos ver lá. Mais um videozinho aqui, pegando muito peso, né? Parece ser muito peso. Olha o rosto dela. Olha o rosto dela, tranquilo, ó, descendo, ó. Não faz força. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco anilhas de 20? Será? Com essa cara aqui? Hum, tá estranho, hein? Mas vamos lá. Eles fazem deboche também com o rosto dela, comparando essa mulher aqui, ó, que também mora lá, acho que nos Estados Unidos, né? Tem muita plástica, muita plástica no rosto. É, se ficar fazendo o mesmo, vai ficar igual a ela, cara. A tendência é ficar igual a essa aí. Tá bem que ela parou, eu acho, né? Bom, e pra não ficar um negócio injusto aqui, vamos comparar, comparar realmente, né, o que eles estão falando, se é real, né? Eu coloquei uma foto, uma foto não, eu coloquei um vídeo aqui, porque foto dá pra mentir, né? Que pra gente comparar se realmente ela tem alguma coisa no glúteo, né? Ou não. Então, vamos ver aqui, ó. Como a gente pode ver, pessoal, ela ficando de lado, ela tem uma perna muito boa. A perna dela é sensacional. O glúteo também é bom, mas é... É muito desproporcional o glúteo do femoral dela e do quadríceps completo dela. É muito desproporcional, tipo, dá meio que um pum, sabe? Aquele... É um negócio muito estranho, né? Chega a ficar estranho quando ela fica de lado. De frente, beleza. Fica bonito, né? Mas de lado fica estranho porque fica muito avantajado, muito exagerado, né? Acaba perdendo a simetria do físico, né? O quadríceps e os femurais não acompanham, né? E o certo é acompanhar, é ter uma... É ser meio que igualado o físico, né? Ó, o outro lado também, mesma coisa, ó. Muito. Chega a ficar pontudo. Agora vamos ver aqui, ó. Avaliar uma atleta, né? Ela já competiu, mas ela não compete mais hoje. Né? Que é a Vivi. Muita gente conhece. Ó a Vivi. Vamos avaliar a da Vivi, ó. Ela de lado, ó. De lado, ó. De lado, o quadríceps e o glúteo acompanham, entendeu? A frente, de lado. Não fica um negócio meio estranho, né? Meio fake. Igual estar aqui o da Graciane, né? Que tá meio fake, né? Ó. Então, eu acho meio duvidoso. Eu arriscaria aí um Metacryl que deve ter aí, tá? Eu ia falar sintom, mas não é sintom. É Metacryl. Muita mulher tá colocando isso aí. Ainda coloca até hoje. Já tava colocando antes, né? Mas estão colocando mais Metacryl. E fica assim. Fica bem disfarçado, mas se a pessoa exagerar no Metacryl, fica bem desproporcional ao quadríceps, né? Eu não acho que fica muito legal. A mulher tá exagerando essa substância aí no glúteo ainda. E pode ter os seus riscos também, né? Não sei. Eu acho, na minha opinião, que deve ter Metacryl. Não sei. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que você acha aí que deve ter no glúteo da Graciane Barbosa. E eu gostaria também de saber se esse exercício que ela fez aí, será que é peso fake ou não? Deixe aí nos comentários abaixo. Se você não for inscrito no canal, eu espero que você se inscreva no canal, ajude o canal a crescer, deixando o like e compartilhando esse vídeo com os amigos, beleza? Ficamos por aqui. Até mais.